Presidente, senhoras deputados, senhores deputados, retorno à tribuna para agradecer aos deputados que votaram na terça-feira passado, nos quatro projetos de leis da minha autoria, agradecer aos deputados que votaram pela aprovação. E falar especificamente do projeto de lei 117 de 2015, que trata de instituir as diretrizes para o programa de identificação, catalogação, recuperação e preservação das nascentes de água dos rios, riachos, ribeirão, córregos no âmbito do estado do Maranhão. Falar de córregos, praticamente, nós andamos pelo estado do Maranhão, não encontramos mais córregos. Todos já estão totalmente acabados. Falar em ribeirão, a depreciação é muito grande. Riachos, só, nós só podemos observar que tem água nos riachos, no momento em que o inverno realmente abrange o estado com agressividade. E falar das águas dos rios, já tem perdido, todos os rios do nosso estado do Maranhão já tem perdido muito a sua capacidade. E foi com essa preocupação que criei essa proposta. E, terça-feira, já foi aprovada aqui pela Assembleia. Espero que essa lei possa ser sancionada pelo governador e possa ser colocada em prática. Vimos hoje falar muito da CAEMA, falar muito sobre abastecimento de água, mas eu quero citar um exemplo. Fui prefeito de Maranhãozinho e assumi em 2005. Naquela cidade, eu comecei, fiz um estúdio e eu conseguia obter um poço com a capacidade de vazão de 20 mil litros hora com 150 metros de profundidade, deputado. Hoje, nós temos que cavar um poço com 300, 320 metros para obter 12 mil litros horas de capacidade de vazão de água. Então, isso você vê que nós temos que não só se preocupar no abastecimento dos nossos municípios, mas temos que se preocupar nas nascentes dos nossos rios. O Estado tem que fazer a geografia com seriedade, buscando a recuperação das nascentes desses rios. A nossa água potável, a cada dia, diminui mais a capacidade. Estamos vendo problemas em São Paulo, estamos vendo inúmeros estados com problemas mais sérios do que o nosso. E se nós, o governo do Estado, não tomar uma atitude com seriedade, nós vamos passar por problemas como São Paulo e muitos outros estados estão passando. Por isso que eu peço a sensibilidade do nosso governador, que ainda é tempo, ainda é o momento de começarmos a fazer esse trabalho. Sei que tem um certo investimento, mas tudo, tudo para a gente obter qualidade, para a gente obter êxito, tem que ter um investimento. Agora, ainda há um momento de fazer esse trabalho, mas no futuro bem próximo, pode-se querer fazer esse trabalho, pode o governo querer tomar a atitude de começar esse trabalho, de recuperar as nascentes dos nossos rios e não ter mais condições, a natureza não permitir mais. Era só isso, presidente. Muito obrigado.